Quando o Sheik demorou, a Bilal ao Alzenimbo, fala esse nome, vamos ver se você sabe. Ao Bilal aos Alzenimbo. Oh, tá fera, hein? Quando ele nos enviou a lâmpada mágica, ele foi muito claro. Ela não serve pra você desejar algo pra você mesmo. Não, não serve. Tem que ser pra outra pessoa. Por isso, nós levamos esta lâmpada para as ruas. Para as pessoas desejarem coisas pra demorou. Vamos ver o que aconteceu. Vamos. Não se deixe enganar por sua aparência comum. Como muitas coisas, não é o que está por fora, mas o que está por dentro que interessa. Não é uma lâmpada qualquer. Ela já mudou o destino da vida de um jovem. Um jovem que com uma lâmpada era mais do que aparentava. Um diamante bruto. Quem não gostaria de ter uma lâmpada mágica? Aquela que a gente esfrega e esfrega e pá, pum! O gênio aparece e torna o desejo realidade. O objeto folclórico faz a gente mergulhar no mundo da imaginação. E não custa sonhar que isso é mesmo possível. No cinema, a lenda é representada pelo clássico personagem Aladim. Jovem de origem pobre que encontra uma lâmpada mágica e consegue viver altas aventuras realizando os desejos. O que deseja de mim? Os meus desejos? Três para ser exato. E não vale desejar ter mais desejos. Só isso. Três. Orador. Três. Sem reembolso e sem reclamação. Só posso estar sonhando. O que vocês ainda não sabem é que o Bem na Hora encontrou uma lâmpada mágica. Quer dizer, uma lâmpada que a gente acha que é mágica. Nós estamos no centro de Arassatuba com uma missão. Já que a Demorô está prestes a sair de férias, nós vamos conferir se esta lâmpada é mesmo mágica e recolher alguns desejos para ela. Vai funcionar assim, ó. A pessoa vai escrever neste papel o nome e o que deseja pedir ao gênio da lâmpada para a Demorô. Depois, vai colocar aqui dentro. Será que vai dar certo? Mas sem revelar, eu queria que você desse algumas dicas do que você desejou para ela. Tem a ver com o que? Ah, tem a ver com o que toda moça quer. Toda moça quer. Na idade dela. Isso, toda moça quer na idade dela realizar. Seu Anísio, o senhor conhece o nosso programa Bem na Hora do SBT Interior? Muito, conheço muito bem. Já faz, acho que desde quando começou eu assisto. Todo dia, todo dia. É sério isso. Minha mulher adora assistir esse programa. Eu adoro a Demorô. Ela gosta do Hernando e eu gosto da Demorô. Mas do que se trata assim? Dá uma dica para a gente. É algo que ela queria muito? Ah, eu acho que sim. Porque começaram a arrumar um boiadeiro para ela lá, feio para a burra. Um cara que disse que a namorada dela queria ir lá buscar ela. Se eu encontrar esse cara, eu detono ele, porque ela vai ficar comigo e não com ele. Meu nome é Caetano Boiadeiro dos Reis. Sou pecuarista, muito rico aqui na região e eu estou apaixonado pela Demorô. E eu sei que ela não quer esse cara não. Ela vai querer. Ah, então tem a ver, esse pedido tem a ver com o coração. Mas de todo o coração. Você conhece a nossa Demorô, né? Do programa Bem na Hora? Sim, eu conheço ela. Ela é muito engraçada. O que você acha mais dela? Além dela ser engraçada... Ela tem umas piadas incríveis. Eu adoro as piadas dela, é incrível mesmo. Só me dá uma dica do que que se trata. Seria o que todo mundo está esperando hoje. Todo mundo está esperando. É, é o que mais a gente precisa na atualidade. Isaac, você conhece a Demorô? É aquela do Ratinho? Tinha um monte de saco de cimento no cinema. Qual é o nome do filme? Não, não é aquela do Ratinho. Mas, olha, é da mesma família. Ela está solteira, ela gosta de comer de tudo. Então, pensando nisso, tenta fazer um desejo aí para ela, para o gênio da lâmpada realizar. Tá bom? Ok, tudo bem. Vamos lá, pode colocar seu nome e o desejo. Coloca aí. Agora, Isaac, sem falar o que você desejou para a Demorô, eu queria que você desse algumas dicas. Do que seria, do que se trata, assim? Só para a gente ter uma ideia. É algo que eu estava querendo muito e que vai me dar mais liberdade, entendeu? Mais um conforto, uma liberdade, algo que eu estou precisando também. E aí você desejou para ela? Isso. Ana Laura, você conhece a Demorô, do programa Bem na Hora? Ah, eu conheço, eu acho ela muito engraçada. Ela é igual a prima dela, né? Pavorou. A Cimentado. Não, nenhum, o cinema estava em construção. Não! O que você acha da risada dela? Nossa Senhora, acho que parece até a caminha, porque parece uma descarga elétrica. Ah, 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 ah! Maria, acho que é uma coisa que todo mundo gostaria de ter agora, viu? Todo mundo gostaria de ter. É, eu acho. Você conhece a Demorô, do programa Bem na Hora? Não. Nunca ouviu falar da Demorô? Nunca ouvi falar. Mas você não é daqui da região, então? Não, só estou de passagem, sou de Campo Grande. Desejo muita saúde para ela, né? Muita sorte aí. Tem a ver com isso, com saúde, com sorte? Tem. A gente fica, então, na torcida. Bora esfregar bem essa lâmpada para todos os desejos se realizarem na vida da Demorô. Vai, esfrega, esfrega a lâmpada. Esfregando, parece que só tem pedido bom ali, hein, Zé? Só pedido bom. Só desejo bom. Você sabe que depois de ver essa reportagem, eu preciso dizer que todos os desejos que foram feitos para a Demorô estão aqui dentro, estão aqui dentro. Mas você de casa também pode participar dessa corrente mágica para realizar o maior desejo da vida da Demorô. Basta enviar o seu desejo para a Demorô nas nossas redes sociais. Manda lá, manda lá e a gente, ó, coloca aqui na lâmpada, tá bom? Já pensou aí? Na quarta-feira, a gente vai abrir a lâmpada e ler os desejos. Então, daqui 30 dias, quando você voltar de férias, ela vai sair de férias, é, tá saindo de férias hoje. Mereço, né? Ah, merece, merece. Você vai esfregar a lâmpada e o desejo mais colocado dentro dela vai se realizar. Meu Deus, qual será, hein? Olha só, olha que coisa boa. Então, Demorô, como você vai estar de férias, dê alguma dica para as pessoas que estão em casa vendo o programa agora, para que elas possam colocar aqui dentro um desejo para você. Olha, primeiro, acho que saúde, né? Quero vacinas, Zé. Saúde é bom. Vacinas. Mas dinheiro, né? Dinheiro, o que mais? Ah, eu precisava de um tênis novo para eu treinar a corrida na série. Tênis novo, só porque você viu o Eriton, esse aqui é um tênis novo. É, eu vi o João Vinha ali. Ah, o que mais? Ah, comida, né? Comida. Na série. Ué? E uma coisa que eu quero bastante. Confesso, fala. Ah, todo mundo já sabe, não vou falar. Fala. Não, não vou falar. Hã? Não vou falar, todo mundo sabe, tô com vergonha, Zé. Com vergonha? Tô com vergonha. Eu vou sentar. Tô corada hoje, vergonha. Tô corada, né? Caramba. Ó, legal, legal. Tá. Legal, então, deixa eu ver só como é que tá aqui. Nossa. E o Ork não dá nem pra saber o que tem, gente. Ó, tem bastante. Mas tem coisa boa. Mas não pode tirar, não pode tirar. Tem que deixar aqui tudo certinho. Essa lâmpada do Abilaus. Eu acho que as pessoas já pegaram o que você mais quer. Eu acho que já. Já, já. Também acho que já. Já.